Fala comandos, aqui é o Xaviânica, PQRV, estou fazendo esse vídeo aqui para conversar um pouco com vocês, é um vídeo curtinho, então se puder fica até o final, escuta que é uma coisa importante. Bom, está muito difícil para quem cria conteúdo ligado a IDC, está postando, está gerando conteúdo para essa rede aqui, pode ser que tenha que ser feitas algumas adaptações no modo de postar, no modo que as fotos são tiradas, então fique atento, se vocês verem que está mudando alguma coisa, é para poder continuar entregando conteúdo bacana para vocês, um conteúdo que eu já venho fazendo aí, então provavelmente vai ter que ocorrer essa adaptação. Uma outra coisa, me segue lá na rede vizinha, que tem o logotipo vermelho que só passa vídeo, que lá está mais tranquilo para postar, o conteúdo vai continuar sendo do jeito que é, então vai ter review, muita coisa bacana, tem uma aba lá, se você não conhece, chamada comunidade, é igual o feed daqui, só que lá na rede vizinha. Então vai ter foto, vai ter o texto, a mesma coisa que aqui, só que lá. Então, se você não me segue, me segue por lá, que o conteúdo de lá vai continuar o mesmo, pode ser que aqui mude, mas lá vai continuar a mesma coisa, tá bom? Então, fica esse recado para vocês aí, eu agradeço a vocês, eu agradeço muito a Família Comandos, que me segue, me apoia, que manda mensagem, que me dá dicas, que troca sempre informações, isso é muito importante, então eu estou aqui, falando para vocês, alguma coisa que pode ocorrer, para vocês não estranharem, tá ok? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, eu espero que seja um vídeo diferente desse, mas enfim, a gente tem que dançar, infelizmente, conforme a música, tá ok? Então, TKS, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.